Eu podia com teus olhos escrever a palavra amar. Podia com teus olhos escrever a palavra amar. Não fossem amor já os teus olhos. Podia em teus olhos navegar e conjugar os verbos dar e receber. Podia com teus olhos escrever o verbo semiar e ser tua pele a terra de nascer poemas. Podia com teus olhos escrever a palavra além ou aqui ou a palavra luar. Podia recolher-me em teus olhos de lua e só teus olhos amar. Podia em teus olhos perder-me. Não fosse em amor teus olhos o tempo de achar-na. Fui bailar no meu papel além do mar cruel e o mar bramindo. Diz que eu fui roubar a luz sem par no teu olhar tão lindo. Vem saber se o mar verá a mão. Vem caber bailar meu coração. Se eu bailar no meu papel não vou ao mar cruel e nem litigo aonde eu fui cantar. Se eu bailar no meu papel não vou ao mar cruel e nem litigo aonde eu fui cantar. Se eu bailar no meu papel não vou ao mar cruel e nem litigo aonde eu fui cantar. Se eu bailar no meu papel não vou ao mar cruel e nem litigo aonde eu fui cantar. Se eu bailar no meu papel não vou ao mar cruel e nem litigo aonde eu fui cantar. Sorrir, bailar, sorrir, bailar, sorrir, bailar, viver, sonhar contigo. Amém. Amém.